Olá amigos de todo buchio, tudo bem? Vai ser aquele bate-papo aleatório com algumas coisas que eu acho interessante falar aqui neste adorável vídeo. Galera, foi noticiado para zero surpresa que a Anitta declarou o voto ao Lula, mas isso não deveria ser surpresa até pelo que ela fala, pelo que ela pensa, não só ela como outras pessoas. Então, falar sobre isso, na minha opinião, falar sobre que a Anitta declarou o voto ao Lula é uma coisa que eu acho que até é bastante chovendo molhado. Só que daí, uma coisa que ela falou, que ela pediu a liberação daquelas coisinhas que eu poderia usar um nome mais tranquilo aqui na plataforma, de cigarrinho do demônio. Não posso falar o nome aqui porque o YouTube você sabe como é que é. Mas é engraçado que a esquerda identitária que abraça essas causas, ela sabe muito bem que o Lula não pode, digamos assim, falar certas coisas e defender certas pautas em período eleitoral. Talvez a Anitta, por viver numa bolha que sabe muito bem que é a favor de muita coisa ruim, não precisa aqui descrever quem é a Anitta, do que ela pensa, do que ela defende. Até mesmo se alguém do PSOL governasse na presidência. Esse tipo de coisa é uma pauta totalmente impopular. Só que daí, pessoas como a Anitta, que tem um grande poder de influência, eles vão moldando o terreno, eles vão deixando o terreno livre para que essas coisas no futuro sejam vistas de uma maneira menos negativa. Mas é então, galera, que é interessante que não só ela como outros artistas já declararam o voto ao Nove Dedos. Até aí, não tem muita surpresa. E vocês vão entender aonde eu quero chegar nisso aí. Porque a própria Anitta, ela falou bem assim, eu não sou petista, mas declaro o voto ao Lula. Porque, mesmo que ela declare publicamente que ela vote no Lula, ela não gosta de ser associada à imagem do partido. Porque a gente vive num país polarizado e a Anitta, mesmo detestando a figura do presidente Bolsonaro, ela precisa, digamos assim, que o rótulo de petista não seja ligado a ela para que ela também seja consumida por um público não petista. E eu estava vendo aquele Casimiro, ele fez assim, ah, hoje é dia de fazer um L com a mão. O L com a mão é o símbolo do Lula, né? Só que daí, ele desconversou, que era para um jogador lá e tal, de um outro time aí, que ele, o Casimiro, ele surgiu falando de futebol, tá? Futebol e tal, daquele jeitão dele, né? Que, mesmo eu não vendo muita graça nele, mas o cara, ele tem um público muito relevante. E quando foi questionado se era para o Lula, porque até o próprio PT, o perfil do PT no Twitter, que inclusive me bloqueou, ele colocou uma propaganda pró-Lula como resposta a esse tweet do Casimiro. E o Casimiro, ele desconversou e tal, né? Até que, até algumas pessoas comentaram disso aí, o Tiff, né? E o Nando Moura. Eu imagino que o Nando Moura, ele meio que quer cavar uma treta com o Casimiro também. Porque o Casimiro, ele está em alta, né? O Casimiro está em alta na internet. Então, falar do Casimiro seria relevante para o Nando Moura, cara. Isso aí você não tem a sobra de dúvidas, sabe? Para atrair visualização. Porque o cara, ele é... Ele surgiu na internet cavando treta, né? Farmando com treta. Então, farmar treta com quem você... Com quem é relevância, traz um público, né? Movimento, canal. O Nando Moura, ele gosta disso. Isso é do terreno que o Nando Moura sabe se portar, entendeu? E eu estava vendo que ele... Ele estava falando... Ele fez um vídeo comentando sobre o Monarque. Assim, eu vi ele falando do Monarque e do Casimiro. Porque o Monarque, ele também entrou em evidência. Pelas declarações dele. Pelo cancelamento dele. Por tudo que aconteceu. E o Monarque tinha... Tinha falado... Criticando o Casimiro e tal. Até fiz vídeo anteriormente falando sobre isso. E o Nando Moura, como ele... Ele precisa de... De surfar junto com a treta, né? Ele precisa tirar a casquinha dele da treta. Por isso que ele fala de Anitta. Ele falou também da declaração da Anitta e tal. Porque... Querendo ou não, a internet gosta também de ver confusão. Porque é da natureza do ser humano. Especialmente do brasileiro. Saber de confusão, cara. Isso aí é da gente mesmo. Não é correto? Não, mas isso faz parte. A gente quer saber de briga, barraco, essas coisas. E o Nando Moura, ele soube capitalizar isso bem com o passar dos anos. Ele soube e ele faz isso muito bem. Inclusive, ele não perde a oportunidade de dar sempre uma... Um comentário ácido contra o Vagnão. Ele não perdeu a oportunidade de... De fazer um comentário ácido contra o Vagnão. Porque ele tá muito puto com o Vagnão. Porque o Vagnão foi lá conversar com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira hoje é um dos principais... Assim, como adversários, né? Eu não gosto de usar a palavra opositor porque me lembra... É como a gente vai se imitando o Mickey Time, né? Vamos falar a palavra adversário político, né? E isso pro Nando Moura é imperdoável, né? Então, o que o Nando Moura, ele falou... Que eu posso até concordar com ele nesse sentido. E isso não é uma coisa que deva ser desprezada. Que os caras como o Nando Moura... Nando Moura, não. Casemiro, Anitta, entre outros. Eles não querem... Digamos assim... Eles não querem se comprometer totalmente com o lado. Assim... Ah, mas Janzito, você critica tanto o mito. Você fala mal do mito e não é Lula. Como assim, Janzito, você tá reclamando que os caras fazem algo que possa ser semelhante? Pera lá, eu vou chegar lá. O que que acontece? Um cara como Casemiro... É um cara que surgiu agora... Tá fazendo público... Ele tem o nicho dele. Vocês sabem que o nicho dele é justamente falar de futebol, falar de jogador e tal. Só que o Casemiro, ele é daqueles caras que... Assim como praticamente toda pessoa que tem opinião na internet... E isso... Isso é uma coisa... É... Bastante... É assim... Bastante óbvia... Que... Ele acaba... É... Ele acaba meio que... Dando... Dando opinião sobre... Pitaco... Sobre coisas... Assim... Importantes... A política... Cotidiano... Comportamento... Como todo ser humano... Que... Dá... Dá... Dá a sua opinião na internet... Então... Como a gente também vive num dos países mais polarizados do mundo... O Brasil, ele tem uma alta carga de polarização... Que eu acho que não deva ser desprezado... O Brasil é altamente polarizado... Então... Meio que as pessoas forçam... Você seguir um lado... Se você... Tipo assim... Se você é da esquerda, você tem que ser obrigatoriamente petista... Lulista... Se você é da direita, você tem que ser obrigatoriamente o quê? Bolsonarista... Entendeu? Então meio que... Se você é rotulado... Por um... Ideologia... Que eu acho até... Conceitos bastante falhos... Conceito bastante... É... Que não tem muito sentido... Então... Você acaba... Que... Não faz diferença... Entendeu? Você... Porque tem muitas pessoas da direita... Que inclusive tem pensamentos revolucionários... E não se dão conta... E tem gente da esquerda... Que acaba ainda tendo aqueles valores... Conservadores... E não se dão... Também não se dão conta... Então acaba que vira uma salada de fruta... Só que daí... Como a gente vive num país que... A polarização é muito grande... E... Meio que se você se comprometer totalmente com um desses lados... Você tem que... Digamos assim... Renunciar... O lado... O lado oposto... Né? De 180 graus... Ou também... Né? O... Quem não quer se comprometer totalmente... Você... Você entra na casa de ideologia... E caras como Casimiro... Não querem se queimar totalmente... Né? Porque daí... Ele... Digamos assim... Ele... Fica na dele e tal... E... Se der merda... Ele se faz de o que? De sonso... Entendeu? Ele se faz de sonso... Ele não precisa... Tipo assim... Se der merda... Se o Lula se ferrar e tal... E... A Anitta no fundo... Ela não quer se comprometer com o petismo... E muitos artistas também não... Por quê? Porque se der merda... Eles já são... Publicamente rechaçados pelo pessoal bolsonarista... Caras como Casimiro... Sabem disso... O próprio... O próprio Nando Moura... Se você for ver bem... Ele... Ele... Ele não quer ter sua imagem colada com o político... Por mais que ele... Puxa muito saco do MBS... E do Kim Kataguiri... Diga de passagem... Ele... Ele... Tem essa postura de... Tipo assim... Ah... Não sou nem Lula nem Bolsonaro... Porque ele capitaliza com a galera revoltada com... Digamos assim... Essa galerinha mais revoltada... Só que daí... A mentalidade do Nando Moura... Ela também é daquela coisa... Como muitos que tem... Paixões... Políticas... De... Depositar... A mudança do país... A mudança do país... Na mão do Estado... Que isso é um pensamento coletivista... Entendeu? Ah... Que o político vai mudar a tua vida... Que o governo A... Governo B... Vai fazer a diferença na sua vida... Que... O governo vai ter a chave... E os meios de mudar... A... Todo... Todo o país... E acabar com todas as mazelas... Por meio desse governo... Pois eu... Eu tenho o pensamento... Que solução política... Não... 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 Resolve nada... Não... Não é a solução política... Que vai resolver os problemas do país... Porque se você for ver bem... O maior problema do Brasil... É um problema cultural... Do problema cultural que nasce e... E correm os outros problemas... Se você for ver bem... O problema econômico... Mesmo se o Brasil hoje... Daqui pra amanhã... Todos os brasileiros... Vão virar milionários de Dubai... Ganhar bem... Todos confortavelmente... Vivendo... No... Tipo assim... Com muita grana... Muito ouro... Não vai resolver os problemas do Brasil... Porque a gente tem ainda outros problemas... Aí o problema... O que você entende... Com o problema cultural... Ah... É... Falta dos valores... Éticos... Morais... Né... É... A... Relativização da fé... É... Você... A violência... Né... A violência... Mesmo... Ela é... Um problema de cultural... Porque daí... São pessoas que são agressivas... Que não tem pudor de punição... Entre outras coisas... Então... E isso também causa um problema econômico... É... Porque tem pessoas passando a perna nas outras... Dos próprios políticos... Né... Que... Usam o Estado... O... O... A máquina pública... Para... 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 Para enriquecer... Ao custo do suor de muitas pessoas... Né... E que ficam mais pobres por causa disso... Né... Por causa do... Que o Estado tem que aumentar para sustentar elas... Né... Sustentar... Os políticos... Né... Então isso é muito... Isso é muito interessante... Infelizar... Só que daí... O Nono Moro... Ele acha... Né... Ele tem essa... Esse... Esse... Essa ilusão... O Nono Moro... Claro que tem essa ilusão... Né... Ele tem a ilusão... Que... O... 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 Esta nação... Esse buchinho... Intancável... Né... Ele... Vai ser... Tancável... Colocando... Alguém do pensamento do Kim Kataguiri... E... Ou do MBL... Entendeu? Isso não vai acontecer... Isso... Isso aí é... É uma... Uma pura ilusão... Uma pura... Ingenuidade... Ao mesmo tempo que ele brada de ódio, né... Aos dois lados da polarização, né... Ele... Ele... Ele faz lá... Eu odeio o Lula... Eu odeio o Bolsonaro... E etc. E tal... Critica o Casemiro... Mas... Ele... Se ele pudesse... Que... Se um político... É... Do gosto dele... Tivesse sendo competitivo... Pra... Chegar no poder... Ele tava... Também... Falando maravilhas desse político... Entendeu? E... Outra coisa... Pra compilar num vídeo só... É... Que daí eu já fico um vídeo... Já que o vídeo tá longo... Então vamos falar de outro assunto... Que eu acho que é bastante interessante... Que é do... Pastor Tupirani, né... Pastor Tupirani... Que inclusive a gente... Muita gente do que... Do que me acompanha... Conhece o Pastor Tupirani... Que ele foi... Que ele foi processado e tal... Condenado e tal... E... O Meteoro Bostil, né... O Meteoro Brasil... Fez um vídeo comentando um trecho, né... Dele lá... Falando lá do pessoal do STF e tal... Com os dizeres, né... Do... Do... Do pastor, né... O que que você entende? Que eles... Usam o exemplo do Tupirani... Pra... Demonizar... É... As pessoas... Cristãs... Quando eles fazem isso... Eles fazem isso... Pra que eles... Eles... Ficam... Admirados... Porque o Pastor Tupirani... Ele não tem... O dor no que ele fala... Ele fala mesmo que... E acabou... Fim de papo e tal... Sem medo... E o... Você sabe que... Ele tá se lascando por causa disso... Isso meio que causa... Até um espanto a eles... Ao mesmo tempo que eles querem usar ele de espantalho... Porque... É muito conveniente... É... Queimar ele... Entendeu? Porque daí eles... Eles querem usar ele como um exemplo perfeito... Pra bater no espantalho... Ah... Que todo mundo que é evangélico é assim... Que todo mundo que é religioso é assim... Entendeu? Ah... Mas ele... Ele... Ele tá se fazendo pequenas ironias, né... Ao mesmo tempo que eles se assustam... Eles se assustam muito com os dizeres, né... Das palavras do... Do Passor Tupirani... Contra... Certas autoridades, né... Que ali é um trecho de 3 minutos... Ele falando... Pessoal... Ah... Que tem que ter um vírus... E faz isso... Faz aquilo, né... É... Eu confesso que esse vídeo é muito engraçado... Eu gosto muito desse vídeo... Mas você vê que... Eles mesmos... Olha só... Eles mesmos desejariam... É... Expor... É... Certas ideias... Contra as pessoas que eles falam... Que eles falam contra... De uma maneira mais... Também como... Assim... Desejando esse tipo de coisa... Só que daí... Eles também precisam... É... Pagarem de bom moço... Eles precisam ser os bons... O bom mocismo deles precisa existir... Porque daí... Como que eles vão criticar... O Tupirani... Entendeu? Por que que eles vão... Por que que eles vão dizer... Ah... O Tupirani é extremista... O Tupirani é malvado... Que o Tupirani é... É... É isso ou aquilo... Sendo que... Eles vão falar que tem que... Acabar com o compositor... De uma maneira semelhante... Ah... Igual o pessoal do... Do tipo... Mauryase, né... Mauryase que... Inclusive... Foi lembrado... Por conta daquele ocorrido em Foz do Iguaçu... Ah... Da boa... Da boa... Da boa... É... Boa pá... Da boa cova... Da boa bala... Muitos ali, cara... Eles meio que pagam de um... De um bom mocismo... E isso é uma... Característica da... Da esquerda identitária... Da esquerda progressista... Porque... Eles... Gostam de ter a... Eles gostam de sinalizar a virtude, né... É... E isso... Às vezes é muito patético... E precisam... É... Colocar pessoas como o Tupirani... Como... Como vilãs... Como... Pessoas perigosas... Pra ficar... Digamos assim... Querendo... É... Trazer pessoas pro lado deles, cara... Isso aí... É notório... Isso aí é uma... Isso aí é notório, cara... Que eles desejam... Esse tipo de coisa... Eles desejam... Oh... Veja bem... O outro lado... É um lado violento... É um lado extremista... Não... Não... Fiquem conosco... Porque nós... Somos o quê? Os... Limpinhos... Os... Democratas... Que não atacamos ninguém... Sendo que... Muitas pessoas da esquerda... São extremistas... E... E fariam coisas piores que... Qualquer pessoa da extrema direita... Eles não são tão diferentes assim... Acontece que às vezes... Eles não conseguem... Botar... Essas atitudes pra fora... Entendeu? Mas se eles pudessem... Cara... Assim... Tem muito militante de esquerda... Que... Que é doidinho pra fazer besteira... Inclusive... Se... Se... Houve... Houve mais... É... Mais... Mais assim... Conflitos... Entre o lado... Bolsonaro e cipetista... Eles iam se sentir na vontade... Também de tocar o terror... Então as palavras... Assim... Eles... Eles precisam usar essa coisa... Explorar essa imagem de ruim... Que eles colocam no Passou do Piraninha... Ah... Que ele falou do cara lá... Ele falou isso... Defendeu isso... Defendeu aquilo... Tipo assim... Como se não tivesse gente da esquerda... Que já defendeu coisas horríveis... Né? Mas é aquela coisa... Como parte da... Do... Do meu opositor... Cara... Eu posso pintar meu opositor... Como o pior possível... E eu a pessoa mais... Virtuosa possível... Cara... Entendeu? Não é aquela coisa... Eu posso criticar o Bolsonaro... Pra caramba... No direito... Mas... É... Eu não posso negar... O que ele... Que o Adélio fez com ele... Pô... Que o Adélio fez com o Bolsonaro... Tá certo que às vezes... Às vezes eu acho que não... É... Se vitimizar por causa disso... Pra sempre não dá... Mas é um fato, cara... O que o... O que o... O Adélio fez, cara... Foi uma violência... Foi... Inclusive foi uma violência pesadíssima... Contra o que? Contra um... Candidato à presidência... Isso também é um fato gravíssimo... Que aconteceu em... Em... Em 2018... Onde um... Onde o que? Onde o Bolsonaro... Ele foi... É... Severamente atacado pelo Adélio... Quase perdeu a vida... Então... Negar isso aí também... É... É... Absurdo... Mas uma coisa eu te falo... Eles usaram... Eles usaram... O Tupirani... Como exemplo perfeito de extremista... Ainda mais do que... Por causa do que aconteceu em... Faz o Guaçu... Apesar de quem... É... Assiste o... O Meteoro Bochil... Né... Já é um público mais de esquerda... Então ele já tem esse pensamento... Que a direita é má... Entendeu? Como a própria direita... Pinta a esquerda como má... Entendeu? Ambos... Ambos capitalizam com a... Vilanice... Do outro... Entendeu? Então tem pessoas da direita... Que também... Pintam figuras da esquerda... Como pessoas perigosas... Eu vejo pessoas da direita... Inclusive... Tendo muito medo... Medo da Anitta... Daqui a pouco... Vão dizer que o... O... Casemiro é um risco também... Ah... Que não devemos subestimar a Anitta... E tal... Eu não subestimo a Anitta... Não pela capacidade... De inteligência dela... Mas sim... Na influência dela... Porque... Ela mesmo... Ela nem se dá conta... Do... Da... Das coisas perigosas... Que ela defende... Entendeu? A Anitta defende muita merda... Cara... E ela acha que tá... Tá bafando... Entendeu? Ela acha que... Por exemplo... Ela tá fazendo bem... A carne... É... A carne vegana... Carne não é vegana nem... Caralho... Né? Ah... Que ele tem que legalizar isso... Legalizar aquilo... Não... Cegarrinho de satanás... Que não sei o que... Que tatua a bunda... Essas coisas... Entendeu? As músicas... Totalmente... Questionáveis... De qualidade... Pra mim... É uma qualidade muito baixa... E ela acha que tá fazendo bem... Que ela tá arrasando... Entendeu? Você pode até dizer que a Anitta... Anitta não deve ser subestimada... Por conta disso... Agora pela inteligência dela... Pela estratégia dela... Eu acho um pouco exagerado... Entendeu? Ela só... Só é uma... O quê? Uma... Uma artista que... Acha bonito o que ela tá fazendo... Entendeu? Acha que ela tá abafando... Porque ela é famosa... Entendeu? Mas um dia... Eu não sei se a fama dela vai passar... Mas... Claro... Que ela não deva ser desprezada... Pelo que ela faz... Não acho que ela deva ser desprezada... Não acho... Só que... Ao mesmo tempo que ela... Ao mesmo tempo que ela... Como outras... Outras personalidades... Como o próprio Casimiro... O próprio Nando Moura... Eles são... Totalmente... Inóculos... Assim... Eles... Eles não são... Pessoas brilhantes... Eles só deram muito certo... No que eles fizeram... Isso a gente tem que reconhecer... Reconhecer tanto no... Até no Nando Moura... Nando Moura... E muitas figuras da direita... Assim... Que a gente tem... Que deram muito certo... No que eles... Estão fazendo... E já fizeram... Só que daí... Isso não quer dizer... Que eles tem muita capacidade... Que eles tem uma capacidade analítica muito boa... Que eles são fodões... Ou algo do tipo... Não é isso... Não é dizendo que eles são pessoas brilhantes... Que eles são pessoas... Assim... Inteligentíssimas... Que eles... São grandes pensadores... Não... O que eu vejo... Do... Em ambos... É que eles... Têm uma capacidade de comunicação... Muito boa... E eles... E eles... Acabam... Também sendo bucho de canhão... Por muitas outras pessoas... Que às vezes nem aparecem... Na... Nos bastidores... Pra... É... Induzir o público... Induzir as massas... Por um plano... Entendeu? Por uma... Por uma causa... Mas não porque... Eles são os fodos... É porque... Eles servem a uma causa... Se você for ver bem... Até o Lula... É... É... É feito de instrumento... E até o próprio Bolsonaro... Por uma causa... Por um objetivo... Por um objetivo... E no fundo... Até eles mesmos... Sabem disso... Que eles... Fazem parte... De uma causa... Que eles não lideram... Porríssima nenhuma... Que eles... Só que eles precisam disso... Pra... Porque eles são um símbolo... Entendeu? O símbolo da... Da influência... Entendeu? Mas eles... Servem a uma causa... Isso é... Isso é muito notório... Cara... Isso é muito notório... Então... E eles... E vai ser sempre... Tem aquelas pessoas... Que vão... É... Se aproveitar... Da influência... Da fama deles... Com muitas pessoas... Se aproximaram da Anitta... Do Nando Moura... Ou... Desses... Youtubers da direita... E etc... Como por exemplo... Até do próprio Casemiro... Vai ter gente... Querendo ser amigo dele... Do Luva de Pedreiro... De todos os outros... Personagens famosos... Porque todo mundo... Quer estar do lado... De quem é influente... Todo mundo... Quer tirar uma casquinha... Do... Da pessoa... Que está... Um... Um... Destaque... Ela quer colher... Um... 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 Ela... Ela não quer estar do lado... Do perdedor... Ela quer estar do lado... Do vencedor... Não importa... Se o vencedor... Ele é bom ou mal... Não importa que... O... Existe o lado do vencedor... E o lado do perdedor... Não importa se o perdedor... É... 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 É bom ou ruim... Ele perdeu... Ninguém quer estar do lado... De alguém que perdeu... Alguém que não vai trazer ganhos... Entendeu? Então nisso... Pessoas se aproximam... Ó... Do Lula... Do próprio Bolsonaro... Entendeu? Mas as pessoas têm... É... Sim... Não é colocando o Bolsonaro como vítima... Porque o próprio Bolsonaro... Também se aproveitou de muitas causas... Para se promover também... Inclusive as causas conservadoras... Que hoje ele não... Que ele está cagando... Entendeu? Você vê que até a própria direita... Que... É... Enaltece a reeleição do Bolsonaro... Essa direita aí... Cara... Não... Esqueceu... O... O... Asses pautas... Né? Mas... Eu vou ficando por aqui... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser...